O vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, visitou a sede da Rede Vida na capital paulista. O vice-governador de São Paulo participou do programa Vida Melhor, onde falou junto com Miguel Tortorelli sobre o projeto Amor Exigente. Durante a visita, ele foi recepcionado pelo diretor da emissora, Lucas Monteiro, e os apresentadores, Dalsides Biscalquim e Cláudia Tenório. Na oportunidade, ele exaltou o papel da emissora em divulgar as boas notícias em todo o país. É sempre bom poder estar aqui, encontrar a equipe da Rede Vida e poder falar um pouquinho do que a gente tem feito pelo Estado de São Paulo, e mais ainda sobre esse assunto tão importante com a Cláudia, com o Miguel Tortorelli, que é as pessoas e os usuários de crack e outras drogas. A gente poder dar oportunidade para eles, e eu tive essa oportunidade aqui na Rede Vida de contar um pouquinho como que nós estamos trabalhando, o governo do Estado e a Prefeitura, para acolher essas pessoas e oferecer tratamento para aqueles que mais precisam. Durante sua visita à Rede Vida, o vice-governador exaltou os trabalhos realizados pela gestão Tarcísio de Freitas e Felício Ramut, nesses cinco meses de governo. Portanto, ao longo desses inícios dos meses, agora completando os cinco meses, o que nós fizemos foi preservar aquilo que era correto, estava sendo bem feito, e começar a mudar aquilo que precisava ser mexido. Na saúde, já com a regionalização da saúde, esse estudo que vai proporcionar que as regiões do Estado de São Paulo tenham o seu atendimento dentro da própria região, e que a fila da saúde seja organizada também dentro da própria região. Depois da pandemia, a gente viu um número grande de pessoas precisando de atendimentos de saúde, e a regionalização vai caminhar para isso. Como você pode ver, muito trabalho em todas as áreas, mas com foco na população do Estado de São Paulo, diminuir as diferenças. Ramut também exaltou o diálogo com o governo federal e a Prefeitura de São Paulo, além do legislativo. Todos os canais de comunicação estão abertos para que a gente faça esse diálogo da forma correta. É claro que a população vai enxergar diferenças. Nós somos um governo que investe na livre iniciativa, no mercado, quer fazer concessões, PPPs. O governo federal não tem esta linha, mas aí a população é que vai conseguir ver essa diferença. A relação tem que ser uma relação democrática e respeitosa entre esses entes da federação, governo estadual e governo federal. Mas nós não vamos parar por aí em relação ao diálogo. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.